Tá com problema de fungos no seu pet? Sabia que as principais causas são umidade, baixa imunidade ou até mesmo contágio? Já tentou às vezes usar shampoo? Já usou remédio oral? Sabe aquele remédio tópico que passa na pele e às vezes mesmo assim você não vê melhora? Fica comigo aqui no vídeo até o final que eu vou te trazer algumas alternativas pra você se livrar de uma vez por todas dos fungos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou sócio aqui da VegPet que é uma empresa especializada em produto saudável e ecológico pro seu pet. Toda semana a gente faz dois conteúdos aqui falando sobre como cuidar melhor dos seus pets ou às vezes trazendo algum produto da nossa loja. Então faz a sua inscrição, deixa um comentário, um gostei, não gostei. Isso ajuda demais o YouTube ver que o nosso conteúdo é relevante e aí ele mostra pra mais pessoas. Afinal, o que acontece quando o seu pet tem um probleminha de fungo? Normalmente você vai perceber através de inflamação na pele. Então o fungo, um dos mais comuns que a gente mais vê em situações que as pessoas levam aos veterinários é um que chama malassésia. Esse que vocês estão vendo aí na tela é uma situação que ele tá com bastante coceira, alergia, dá até pra ver pela vermelhidão da pele. Mas mesmo a foto sendo bastante impressionante, você pode ter uma situação de fungo e ela ser menos agressiva. E sim, pode ser por conta de umidade. Então às vezes no banho, dependendo da região que você mora, regiões que ficam quentes como embaixo das orelhas, aquelas dobrinhas que alguns pets têm, ou às vezes por contágio, ou então até problemas de dermatologia mesmo, mais profunda, causadas por fungos. E isso pode tanto acontecer com o seu cachorro ou com o seu gato. E aí ele é diferente, porque às vezes as pessoas confundem fungo com sarna. E a sarna é um parasita, um ácaro, que se você conseguir tratar, rapidamente ali você vai reverter o quadro, o problema. Nessa foto também aí na tela, você vê um gato que ele tá com problema de sarna. É consenso entre veterinários que é muito mais fácil de tratar do que um fungo, justamente por conta desse contágio que o fungo tem e a sarna não tem. E das causas mais comuns que eu comentei é o contato. Então às vezes se você tiver um pet que tá com algum problema de fungo, saiba que inclusive você pode ter o contágio ali por contato. Cuidar da imunidade do seu pet é muito importante. Então desde a escolha do tipo de alimento que você fornece, até que ele possa realizar caminhadas, ter contato com natureza. Isso ajuda ele a manter o sistema imunológico em alta. E pra você saber a diferença de um fungo e de uma sarna, primeiro de tudo é levar ao veterinário. Ele vai poder analisar e vai te falar a diferenciação. O fungo vem nessa forma de lesão circular e aí vai provocar bastante coceira na região. Na região que o fungo tá atuando, a raiz do pelo parece que ela fica podre ali, que você às vezes consegue até puxar um tufo e sai, o pelo ele sai da raiz ali. E também podem ter regiões que ficam mal cheirosas, ou às vezes elas ficam com uma casquinha ali naquela região. Isso tudo pode ser sim um sinal de fungo. E por que que às vezes, mesmo você tratando, passando produtos recomendados, sejam xampus ou remédio, essa situação ela não melhora? Quando a gente fala do fungo, a gente vai supor que você dê banho com algum xampu próprio, que tenha um princípio ativo específico que foi recomendado pra você. Na hora que você dá o banho, não adianta lavar e automaticamente enxaguar. Tem que esperar entre 10 e 15 minutos aquele princípio ativo fazer efeito. Então saiba que pode ser que você fez o tratamento, mas não teve aquela paciência de aguardar o xampu que você tá passando na pele do seu pet fazer o efeito de combate àquele fungo. Ou então, o que também pode acontecer é escolher um tratamento errado, ver uma dosagem que não é indicada ou um princípio ativo que não vai combater aquele tipo de fungo. Por isso que é muito importante alguém profissional acompanhando o seu pet pra poder fazer a melhor recomendação. Como que você trata? A gente falou um pouquinho do xampu, mas também tem outros fungicidas. Então tem medicamento que a pessoa vai indicar pra você ou xampu, ou via oral, ou via tópica que você vai passar na pele. Normalmente o tratamento leva ali de 15 dias até você conseguir ver algum efeito, melhora daquele quadro clínico. Precisa escolher se no teu caso vai ser melhor passar uma pomada, ou você dar a medicação, ou passar o xampu, ou às vezes é uma combinação de tratamento. Pode ser uma pomada específica pra uma região e um xampu pra que também você possa lavar e manter depois de lavado seca a parte da pele que tá apresentando contágio. E existem formas naturais também de você fazer o tratamento. Eu fiz um vídeo bem completo falando sobre o NIM. Eu não sei se você conhece, mas é uma planta muito utilizada na medicina ayurvédica. E aí eles pegaram essa planta e transformaram em alguns produtos que você pode sim utilizar pra tentar amenizar esse problema de fungo. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição. Depois desse vídeo dá uma olhadinha pra ver se às vezes não vale a pena tentar um tratamento mais natural. Essa planta tem a propriedade antifúngica, antibactericida, antiparasitária e tem sido muito usada, seja via suplementação, na ração de qualquer alimento, ou então na forma de xampu, concentrado, sabonete. Dá uma olhadinha no vídeo que eu acho que vale a pena você conhecer essa alternativa. O que mais tem pra gente falar sobre fungo? Uma coisa que é importante é tomar cuidado. Às vezes se o seu pet tem um problema hepático, dependendo da dosagem, você pode sobrecarregar o órgão dele. E também tomar muito cuidado em casos de gestação. O mais seguro é levar na pessoa veterinária que faz o acompanhamento, porque ela vai recomendar dosagem, tipo de medicamento, se vai entrar com xampu, se vai entrar com pomada. Mesmo você tendo aqui o vídeo várias ideias e formas de identificar se aquilo é um fungo, é uma sarna, pode até tentar um tratamento ali, uma pomada, algo natural. Você vê que não melhorou o quadro, precisa levar pra pessoa fazer a indicação correta pra vocês. Algo que o pessoal confunde bastante é o fungo e a dermatite. E eu também fiz um vídeo aqui no canal muito completo sobre dermatite, dermatite, sobre os gatilhos que desencadeiam processos de alergia, sobre tipos de alimento que podem influenciar, as rações como que também podem influenciar. E eu vou deixar também aqui no card e na descrição, é um outro vídeo pra você assistir, caso você esteja percebendo que pra além daquelas feridas, o seu pet tá se coçando muito. Dá uma olhadinha lá que tem várias dicas legais. E se você curte esses vídeos, mais falando dessa parte clínica dos pets, pra além dos produtos da loja, deixa aqui um comentário. Se você tá passando por uma situação e acha que é fungo, coloca aqui como que você resolveu. Teve que passar shampoo? Teve que passar pomada? Como é que foi? Esses comentários, eles podem ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e às vezes pega uma dica que você deu e resolve o caso dela. Faz a sua inscrição aqui no canal, deixa um gostei ou não gostei, e eu realmente espero que você consiga resolver essa questão de fungo. VEG Pet, o seu pet e o planeta agradecem.